Mas agora nós vamos falar de outro trailer, vamos falar do trailer do Sonic 3 e da raiva do ódio que eu fiquei desse trailer, a Luana, Jim Carrey, eu vou chegar, calma, vocês não repararam não a história desse filme? Eu não vi o trailer, calma, vou falar com vocês, o trailer do Sonic 3 é o seguinte, é o seguinte gente, nós temos aqui o Sonic, aí nós temos a raposinha, essa raposinha tem nome, mas eu não sei o nome dela porque eu chamo de raposinha, é o Tails, Tails, isso, Tails, não, porque quando eu jogava pequenininha com 5 anos de idade, eu vou jogar com a raposinha, diva do tag, tinha como, o Sonic 3 você jogava com a raposinha, vamos lá, Aí, beleza, então, aí tá a raposinha, aí o Sonic, aí tá, beleza, aí temos esse vilão aqui, que eu esqueci o nome dele, eu não sei o nome não, gente, vocês vêm como é que eu falo, né? Nossa, eu não lembro o nome dele Ó, Dong Kong, eu falo menininho e menininha, vou jogar com menininho e menininha, o Sonic eu falo raposinha, entendeu? É assim, aí nós temos o vilão, tal, e aí nós temos essa criança aqui falando com o vilão, não entendi também, não sei quem é essa criança, apareceu aí essa criança e tal, Aí, beleza, aí tá aqui, esse aqui é o Knuckles, esse que é o Knuckles? Acho que, é, esse é o Knuckles, o rapaz tá dizendo que eu acho que o outro é Shadow Shadow? Ah, tá, boa noite, Sarah, minha linda Então, Sheldon, então, você não gosta de nada, calma, Sérgio, eu gosto sim, gente, muita coisa que eu gosto aqui, mas eu vou falar por que que eu fiquei com ódio desse trailer, calma? Calma, calma que chegaremos lá, calma, não falei nem com a Eliana antes da live, calma, aí nós temos, essa foto ficou legal, hein, essa imagem, ficou legal, aí beleza, aí nós estamos os três aqui, nós temos, aí beleza, eles estão no meio da cidade, a cidade tá toda detonada, toda fodida, a cidade destruíram tudo, aí tá aqui o vilão, eu não sei o nome dele, tá lascando toda a cidade, beleza, aí o que acontece, gente? O que acontece? Calma, eu vou explicar, nós temos, calma, nós temos o Sonic e os amiguinhos, o Sonic luta contra o Jim Carrey, não luta nos dois primeiros filmes? Ele não luta contra o Jim Carrey, só que agora apareceu um bicho maior, aí o Sonic vai pedir ajuda pro Jim Carrey pra lutar com esse bicho maior, que filme é esse? É igual o roteiro de que filme? É Batman V Superman? Batman V Superman! Batman V Superman! Cara, é Batman V Superman isso, você luta com o capeta e depois você pega ajuda pro capeta pra efetuar o outro capeta! Ixi! Cara, que ódio! E sabe o que é um ódio também? O Jim Carrey falou assim, eu só vou voltar pro cinema quando me oferecer um roteiro maravilhoso, isso que é roteiro maravilhoso, Jim Carrey! Vou brigar com o Jim Carrey aqui! Vou brigar com ele! Batman V Superman 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 V Superman! esse filme te persegue, Luana para de lançar Godzilla vs Kong é a mesma coisa Godzilla luta com Kong aí no final aparece o Godzilla robô aí eles se juntam para lutar com o Godzilla robô mas isso é uma coisa que é muito feita em série Luana, porque eu já vi isso eu já vi isso em séries antes do Batman vs Superman mas eu tomei trauma com o Batman vs Superman então que filme é esse, gente? Batman vs Superman, do Sonic aí o Jim Carrey da Gordo o Robotnik é gordo só que ele não é gordo você quer maquiagem o Jim Carrey não está gordo não mas ele está gordo no filme aí beleza, aí está aqui os três pedindo a Judinha roxicolado roxicolado ah, eu queria estar de roxicolado Joana, não fala nem desse Mufasa não porque olha a gente já passou raiva com esse trailer pelo amor de Deus olha o ponto de twist roxicolado eu tenho traumas de roxicolado também porque tive um namorado namorado que eu acho que terminou comigo para ficar com amigo dele porque era amigo demais era muito roxicolado ele ficou de roxicolado ele ficou de roxicolado com amigo eu lembro dessa cena, amiga essa cena tem mais de 20 anos mas olha não, mais de 20 anos não tem uns 15 anos não exagera não exagera e ela me persegue e ela me persegue essa cena imagina me persegue ai meu pai eterno vamos lá aí está aqui o Jim Perry maravilhoso nossa gente como está esquisito aí eu estou vendo aqui amiga, você sabe eu acho que eu já contei aqui na live mas eu não sei se eu contei para você quando eu jogava Sonic com os meus irmãos meus irmãos também não prestam né gente meus irmãos não prestam meus irmãos o que acontece quando eu jogava Sonic com eles no final do Sonic aparece um negocinho que roda assim aí aparece a cara do Robotnik né Robotnik isso quando eu tinha 5 anos de idade 10 anos de idade a carinha do Robotnik aí o meu irmão ficava me zoando e o Robotnik está olhando para a cara da Luana é o marido da Luana e eu ficava puta não, não é meu marido olha quem fez o Robotnik gente o Jim Perry rapaz Renato Deus te ouça hein um dia hein Renato pô, tem que se concretizar quem fez o Robotnik anos depois meu marido vamos querer se apressar Jim Perry mas o Luana o Jim Perry ele é casado não é não ele é solteiro ele nunca deu sorte no amor amiga filho ele tem ele tem uma filha de 34 ele tem neto nossa ele tem um filho da nossa idade é isso? ela a filha que é a cara dele a Jane o nome dela é Jane ela tem uns 30 ela tem a minha idade olha minha amiga minha enteada minha enteada vai ser minha amiga você resumindo você tem a idade para ser filha do Jim Perry ou Luana meu marido ele tem a idade ele tem a idade para ser teu pai respeita teu pai ele só tem 23 anos a mais que eu só ah é 23 é tem idade para ser teu pai mas 23 23 ainda dá ainda dá um dia eu quero ver no filme Pipoquinha aí eu quero ver você falar que esse homem é feio o filme que ele lançou no ano que eu nasci qual filme? Procura-se Rapaz Virgem o nome do filme Procura-se Rapaz Virgem ele está tão gostoso nesse filme tem uma cena que ele dança com a menina tipo dançando os famosos ele joga a menina vira a menina assim é muito legal esse filme gente não o filme é chato na verdade mas ele maravilhoso é estou vendo aqui olha o universo o universo te ajudou do Luana ele está novinho ele tem 23 anos é o ano que eu nasci é 23 anos ai gente não aquele filme eu vou ter que ver com o Babadou é vou ter que ver com o Babadou é tá mais apresentado é ele com 23 anos nossa que forte que gostoso que forte o Luana olha ele aí gatinho olha isso aqui gatinho que homem que homem ó ó olha a jugular a jugular esse filme eu vou ter que assistir com o Babadou com o Leque com tudo tá bonito 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 minha filha bonito é esse copo que ele está gostoso ele vai virando vampiro ele vai virando vampiro é muito legal não é legal não isso não é chato mas ele está gostoso é uma cara de maluco ah é muito bom muito bom relembrar relembrar desse filme aí vamos lembrar vamos voltar aqui olha essa cena gente roxinho colado não só falta dar as mãos aí eu achei que eles estavam de mão dada agora que eu vi que me pariu gente vai ter uma cena de roxinho colado não vai vai ter só pra me irritar só pra me irritar sempre tem a música da rainha mãe da branca de neve cantando pra ser amiga não ia ter a importância de serem amigas com o coração aí gente no final do trailer aparece ele mais velho conversando com ele de carry 12 dupla tá chupa muda ele velhão aqui mais velho nossa e aqui aparece eu não sei quem é esse robotnik aqui não tá gente e é isso esse é o trailer do Sonic eu estou puta com esse trailer porque é um Batman vs Superman gente me persegue